Pois é amigos, quando quiserem comprar um bom carro com garantia, com oficina própria é na Titalto, na Praia da Vitória, junto à escola Francisco Ornelas da Câmara tem tudo, tem tudo, tem o carro que você merece, que você espera, que você quer e tem até 120 meses sem entrada inicial, portanto só não tem carro quem não quer aprendemos, damos o nosso melhor, dizemos obrigado portanto é na Praia da Vitória, junto à escola Francisco Ornelas da Câmara Grandes Máquinas Bem, meus amigos, e cá estamos aqui neste dia 29, 29 de julho de 2023 estamos aqui nas Fontinhas, porque hoje começam as suas festas e como podem ver, uma belíssima noite e muita gente, muita gente hoje aqui nas Fontinhas, ainda bem porque o pessoal das comissões trabalham esforcem-se para fazerem coisas e é sempre bom ter pessoal já estamos aqui vendo pessoas amigas, pessoal conhecido, gente da nossa terceira gente que está aqui também nos visitando, os filhos da terra, os filhos de lá, os filhos de cá sejam todos bem-vindos sejam todos bem-vindos �os e a gente que ainda são todos bem-vindos a gente que está aqui existingprint que Patricone e o nome do Marial, vem-vos a toda a gente confia a tela que sejam todos precisam Águas por ela, lembra-se o lado do leite, suas florestas e todos, e a preciosa campina, com suas pequenas fontes, na água pura e cristalina. É Vitor! Quem se recorre a freguesinha, sua beleza é o atado, encontra-se na alegria, um povo honesto e pagado, num centro para preciar. Nossa igreja luz serena, onde podem visitar, Nossa Senhora da Pena, pontinhas dela, criação da natureza. Águas por ela, lembra-se o lado do leite, suas florestas e montes, e a preciosa campina, com suas pequenas fontes, na água pura e cristalina. Águas por ela, lembra-se o lado do leite, suas florestas e montes, e a preciosa campina, com suas pequenas fontes, na água pura e cristalina. Águas por ela, lembra-se o lado do leite, suas florestas e montes, e a preciosa campina, com suas pequenas fontes, na água pura e cristalina. Águas por ela, lembra-se o lado do leite, suas florestas e montes, e a preciosa campina, com suas pequenas fontes, na água pura e cristalina. Águas por ela, lembra-se o lado do leite, suas florestas e montes, e a preciosa campina. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ok, thank you. Corpos descansam, maravilha, é sempre assim, depois da saia. Minha ilha, minha loja, onde adormeço com teu balançar. As tuas ondas molham-me os dedos, dos meus pés no meu caminhar. Oh, noite silenciosa, onde as nuvens devagarinho, vem em mural, por sobre as rochas. Ver as gaivotas, ver as gaivotas, fazer em mim. Minha ilha, minha amada. De retalhos da minha vida Mesmo que um dia eu te deixe Serás sempre por mim querida Mesmo que um dia eu te deixe Serás sempre por mim querida Nem toda a noite a vida Nem toda a vida desta sorte Que por haver a despedida Não quer dizer que seja morte Sempre há uns olhos peritos Um samacaio a regraçar E um bravo cheio de saudade Nunca espera os abraçar E ali pertinho do porto Ao amor da mara cheia Cá em patas do ventão Não vou cantar a letra Sapataiá Sapataiá suriana Que eu vi dançar do menino Se bem me lembro a viola Na casa do vitorino Sapataiá suriana Que eu vi dançar do menino Se bem me lembro a viola Na casa do vitorino Se há mau tempo no canal Se há mau tempo no canal Que me separe da ilha Dormirei com os filhares Um sono de maravilha Sapataiá suriana Que eu vi dançar do menino Se bem me lembro a viola Na casa do vitorino Sapataiá suriana Que eu vi dançar do menino Se bem me lembro a viola Na casa do vitorino Sapataiá suriana Que eu vi dançar do menino Se bem me lembro a viola Na casa do vitorino Ai vira, vira, vira Para a terra das hortências Ai vira, vira, vira Para a ilha dos lilases Ai vem ver aqui As lindas raparigas Ai vem ver aqui Os bonitos rapazes Ai vem ver aqui A terra que quero tanto Ai vem ver aqui As festas do Espírito Santo Ai vira, 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 vira Para a terra dos bravos Ai vira, vira, vira Para a minha freguesia Ai vira, vira, vira Porque lá há cravos Ai vira, vira, vira Com uma cortesia Ai vem ver aqui O dia do mundo Vem ver como é Que se junta ao povo todo Ai vira, vira, vira Para a ilha dos amores Ai vira, vira, vira A ilha terceira Ai vira, vira, vira Que fica nos Açores Ai vira, vira, vira De todas a primeira Esta ilha é uma hortência Um lilás com bem-no-quer Por dados com paciência Deus não os de uma mulher Esta ilha é uma hortência Unilás com bem-no-quer Por dados com paciência Deus não os de uma mulher Bela aurora se chamou Brianda com voz de lira E o pastor que a enamorou Foi seu bem para toda a vida Desceu às modas do bairro Em lindas corxas de lã Como o sol a despontar Entre o avalho da manhã Esta ilha é uma hortência Um lilás com bem-no-quer Por dados com paciência Deus não os de uma mulher Esta ilha é uma hortência Um lilás com bem-no-quer Por dados com paciência Deus não os de uma mulher Meu lindo sol que foi bordado A corte e pé de flor Com folhas e miosotes Para dormir com o meu amor Minha ira que me chama Dela-se o qual busco o vento Que pepe do novo vento E mais se prende ao recheio Esta ilha é uma hortência Um lilás com bem-no-quer Por dados com paciência Pelas mãos de uma mulher Esta ilha é uma hortência Um lilás com bem-no-quer Por dados com paciência Pelas mãos de uma mulher Pelas mãos de uma mulher Amém. Amém. Bem, amigos, e foi assim que registramos aqui breves momentos aqui do início da festa das Fontinhas 2023. Espero que tenham visto um pouco e gostado daquilo que se passou aqui. Um grande abraço para todos. Fiquem bem e fiquem na graça de Deus por todo o mundo. Viva o nosso povo, viva a Ilha Terceira, viva as nossas tradições. O homem da ilha nasceu da promessa de outros horizontes e já traz nos sentidos a palavra saudade do mar e dos montes. O homem da ilha, mesmo de alpercatas ou barcos nos pés, vestido de musgo, de linho ou de estopa, ele enfrenta as marés.